Sejam todos bem-vindos ao canal Turismo Nogar. A Baviespo 2023. Momentos inesquecíveis que alunas, alunos, a direção do Polo de Mangaratiba, tutores do Cefete e do consórcio Cederge, que estiveram ali e junto com os alunos, que esse dia foi o dia deles, porque tivemos a direção da feira, que é a Bavies, junto com a instituição Cefete, abrindo essa oportunidade para os alunos de turismo poder conhecer e ver de perto o trade turístico. Então, ficam com os momentos que vivenciamos ali nesse último 29 de setembro de 2023. Espero que vocês curtam bastante e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. 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 E aí